Meu nome é Aline, eu sou da Casa de Lua e a gente está aqui hoje apoiando o projeto Arpilheiras Bordando a Resistência. A ideia da gente apoiar esse projeto é porque as arpilheiras elas são um jeito muito incrível e muito empoderador e muito potente de transformar as vidas dessas mulheres num processo tão difícil, tão doloroso e sofrido que é a resistir e sobreviver à chegada das barragens nos lugares onde as pessoas vivem. Casa de Lua apoia o projeto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL